Música Retornando com Sociedade Ação desta sexta-feira dia 20 de novembro, recebendo Isaac Araújo, coordenador de divulgação do Centro de Valorização da Vida, aqui na capital nacional do calçado. Vamos ao quadro Agenda Positiva aqui no Sociedade Ação. Pois bem, amanhã, dia 21 de novembro, nós temos duas atividades importantes de entidades filantrópicas aqui da nossa região. No dia 21 de novembro, então, temos o meio-dia, ao meio-dia, o meio-frango, lá em Campo Bom, do Desafio Jovem Luz do Vale. Meio-frango, amanhã, ao meio-dia, esse Desafio Jovem que é uma comunidade terapêutica, cuida de pessoas que têm ligado ao vício, salvam várias vidas e este meio-frango será na Associação Cobb Leste, lá na rua Elilampert, 111, preço do cartão, R$ 12,00. Amanhã, meio-dia, com o meio-frango do Desafio Jovem Luz do Vale, no município de Campo Bom. Aqui, em Novo Hamburgo, amanhã, 21 de novembro, temos um jantar baile da Horta Comunitária, Joana de Ângeles, Horta Comunitária, no bairro Rondônia, e vai fazer um jantar baile, lá na Sociedade Fraternal, na Avenida Pedro Adamos Filho, R$ 39,71, bem próximo ao Osvaldo Aranha, ali, tem um posto de gasolina, Avenida Pedro Adamos Filho, R$ 39,71, ali é o bairro Pátria Nova, preço do cartão, R$ 50,00. Você ajuda a Horta Comunitária, Joana de Ângeles, e temos um show do Grupo Montagem Festa Show. No dia 24 de novembro, terça-feira, se não me engano, o Mais Pastel irá abrir as portas com o Pocket Show do Sambari, para a renda revertida, a Liga de Combate ao Câncer de Novo Hamburgo. Liga de Combate ao Câncer de Novo Hamburgo, sendo agraciada com a renda, no dia 24 de novembro, o Mais Pastel, ali na Joaquim Nabuco, R$ 1.250, irá abrir as portas e a renda toda revertida, com o Pocket Show do Sambari, toda revertida para a Liga de Combate ao Câncer de Novo Hamburgo. Esta é a agenda positiva, em nome de CELPRO Tecnologia para a Gestão Empresarial, obrigado pela confiança, Dona Lizete Reichert. É parceira CELPRO Tecnologia para a Gestão Empresarial, consultoria para o planejamento e organização da sua empresa. Telefone de contato 3593-2100. 3593-2100. Programa de hoje, então, recebemos o Centro de Valorização da Vida, seu Isaac Araújo, falando agora da questão do congresso que nós tivemos em novembro no Rio de Janeiro, seu Isaac, o telespectador, estava feliz da vida, que conheceu a cidade maravilhosa, indo a esse congresso que foi ali na área central do Rio. Seu Isaac, como é que foi esse congresso, no início de novembro, vários... É, Zé... Várias pessoas de todo o Brasil, os voluntários do CVV. É, um congresso foi, um conselho nacional, né, onde teve até pessoas do exterior, no Rio, foi de... em novembro foi em São Paulo, foi um outro... no Rio, foi em setembro. Foi em setembro. Para... Setembro e novembro, Rio e São Paulo. Exato, em São Paulo, para fechar o setembro amarelo. Então, foi 10, 11 e 12, no Rio de Janeiro, muito importante, um congresso internacional sobre prevenção do suicídio, onde países do primeiro mundo, de outros países do mundo, né, vieram palestrar psiquiatras, né, o repórter da Globo News, né, o tigreiro, fez uma explanação muito interessante, né, sobre o papel da mídia. E esse que é o importante, sobre o suicídio. É o momento de derrubar tabus. O que nós discutimos muito lá, viu, Zé? Aqui, por exemplo, as razões podem ser bem diferentes, porém, muito mais gente do que se imagina já teve uma intenção em comum. Segundo estudo realizado pela Unicampo, 17% dos brasileiros, em algum momento, pensaram seriamente em dar um fim à própria vida. E desses, 4,8% chegaram a elaborar um plano para isso. Na maioria das vezes, no entanto, é possível evitar que esses pensamentos suicidas virem realidade. Ó, Zé, um dado muito interessante. A cada 45 minutos, um brasileiro morve vítima de suicídio. A cada 45 minutos. Um brasileiro morve vítima de suicídio. É muito sério. Ontem, o seu Isaac, eu vi um vídeo de uma jovem, infelizmente, se jogou lá na ponte de Florianópolis, de Floripa, ela se jogou lá do alto daquela ponte, caiu, infelizmente, veio a falecer, os bombeiros retiraram o corpo. Um suicídio, sozinha, subiu. Jovem, jovem, a moça. Eis, é. E muitos que não são notificados. Ainda tem esse... Ainda não é contabilizado em estatística como suicídio. Exatamente. Às vezes, acidente de carro pode ser um suicídio. Sim, pode ser um suicídio. Muitas vezes, acidente de carro, pode ser um suicídio. A primeira medida preventiva é a educação. É preciso deixar de ter medo de falar sobre o assunto. Derrubar, tabusa e compartilhar informações ligadas ao tema. Como já aconteceu no passado, por exemplo, com doenças sexualmente transmissíveis. Ou o câncer. A prevenção tornou-se realmente bem-sucedida. E isso é o que nós estamos batalhando para que seja divulgado. O CVV aqui em Novo Hamburgo, na Avenida Pedro Adamos Filho, 4859, 4.859... 4.858. 4.858? 4.858. É que o senhor falou, tinha falado 4.859. Então, 4858, Avenida Pedro Adamos Filho, 4.858, sala 213. Bem ao próximo, mas nem ao antigo posto Corveta. Ele precisa de voluntários, né? Precisamos de um... Como um telespectador pode ser voluntário do Centro de Valorização da Vida? Ó, Zé, é saber ler e escrever, né? Ser maior de 18 anos e ter um coração grande. Aí, ele é submetido, nós, a uma preparação de 17 encontros, viu, Zé? 17 encontros. Agora, em março, nós vamos ter mais um PSV. Estamos formando 12 voluntários agora, sábado que vem. Sábado agora. Que importante. É. Lá na Câmara de Vereadores, no Plenarinho, né? Para aumentar nosso... Porque com o 188, aumentou muito as ligações. Triplicou. Número fácil, demanda maior. Maior. Exatamente. E aí, nós precisamos de voluntários. E como que é a escala lá? Não, a escala, viu, é 4 horas e 30 minutos, né? Semanal ou 8 horas cada 15 dias. Por exemplo, faz na noite. Cada 15 dias faz um plantão de 8 horas. E é de domingo a domingo. De domingo a domingo. Tem que ser. Então, você quer ser voluntário do CVV, tem que colocar na tua agenda que poderá ser escalado num domingo, num sábado, num dia festivo, para ajudar, né? Exatamente, viu. É muito... A pessoa que ela quer doar aquele tempo, não tem problema nenhum, por exemplo, é 4 horas e meia, né? Que vem ali, ele se prepara, né? E segue o trabalho, que é um trabalho que ajuda, dá uma alta ajuda também para a pessoa. Porque nós, além do PSV, que é o Programa de Seleção de Voluntários, né? Nós, uma vez por mês, a gente faz uma... para dar aquele apoio ao voluntário, né? Porque, muitas vezes, ele atende uma ligação pesada, né? E tem aqueles minutos, aquele encontro ali, para que ele possa se auto-ajudar também. Ajudar. E esses voluntários têm esses 17 encontros? Esses encontros são de quantos minutos? Como é que... Nós estamos fazendo views aos sábados, das 8 da manhã ao meio-dia, no plenarinho da Câmara de Vereadores, né? E também estamos agora, vamos fazer segundas e quartas-feiras, né? No próximo, para ver a demanda de voluntários, de concorrentes, né? De pessoas interessadas, para que quem não pode fazer no sábado, faz à noite. Para, por exemplo, duas horas e meia na noite, né? E sábado, sim, aumenta um pouquinho mais, das 8 ao meio-dia. Tentar flexibilizar o horário para as pessoas terem mais... Terem mais oportunidades. Terem mais oportunidades. E você que quer ajudar alguma entidade como o CVV, basta se agendar. Agendar, padronizar um horário para ajudar o próximo. O senhor Anildo, o senhor Isaac, por exemplo. O senhor Isaac não tinha necessidade de ajudar, mas abriu o seu coração. É um cidadão do bem, da rede do bem, que eu falo aqui no Sociedade de Ação. E ele abre várias horas da tua vida para ajudar o próximo. Exatamente, meu Zé, porque eu fui para a reserva da Polícia Militar, né? Aqui no Estado. E olhando mesmo, que eu sempre fui de ouvir. Antes de entrar, já no CVV, eu sempre era de conversar, de ouvir o que está acontecendo. Porque nas polícias, é um altíssimo índice de suicídio. Tanto na Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Federal. Você nem explicar o porquê, né? Exatamente. E aí eu fui para a reserva, digo, não, vou fazer um trabalho voluntário. E me achei muito bem nesse trabalho, que é um trabalho bem organizado. Esse é o trabalho voluntário organizado. Isso aí eu sou testemunha, tem diretrizes, né? Não é uma... mas é muito organizado, porque o trabalho voluntário também é muito importante. Eu tenho dois minutos para acabar o nosso programa. Eu tenho que perguntar para o senhor como sobrevive o CVV. É importante isso, porque as pessoas, às vezes, podem contribuir a ser financeiramente. Muito bom, Zé. Nós sobrevivemos das nossas... Curso, nós temos uma sociedade, é a minha vida, que é a mantenedora. Cada posto no Brasil todo, ele tem que ter uma sociedade com CNPJ registrada, né? E é a que mantém o posto. Como? Nós, brechó, nós temos um brechó ali na sala 201. Nesse mesmo prédio. Nesse mesmo prédio. Avenida Pedro... Só eu vou ratificar agora, que eu estou... O número? Exatamente. Ah, o senhor Isaac. Estou, estou. É 4859, sala 201. Tá. Então, Avenida Pedro Átomos Filho, 4859. Sala 201 é o brechó. Exatamente. Sala 213 é a sede administrativa. Exato. Ali nós temos um brechó todos os sábados, viu, Zé? Todos os sábados? Todos os sábados. Vou colocar na agenda positiva. Muito importante, né? Que é um brechó ali, artigos muito bons, que a comunidade doa, as empresas, né? Tem muitas empresas que doam aquele calçado, né? Que ele é novo, mas ele não passou lá na exportação, coisa parecida, né? Então, a gente tem ali para vender a preço de R$1, R$2, R$5, R$1. Nossa. E artigos dele, muito interessante, né? Que hora que é o sábado? É, das 9h ao meio-dia. De 9h ao meio-dia. Do meio-dia, todos os sábados, né? E o... Nós temos o jornal do NH, que é muito parceiro nosso, viu, Zé? Onde ele vai agora, é o Vem Gurtir, né? Sim. Antes era o sábado show. E a gente vai nos municípios com o pessoal do NH e leva o brechó também, que é muito importante para manter o nosso posto. Seu Isaac Araújo, coordenador de divulgação do CVV de Novo Hamburgo. Obrigado por estar aqui na Sociedade de Ação. Parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço e, pessoal, se necessitar ligar, ligue para o 188, gratuito. Qualquer informação, no número também, o 188, ou se dirija à Avenida Pedro Admos Filho, 4.859, Sala 213, é a sede do Centro de Valorização da Vida de Novo Hamburgo. O nosso programa sempre em nome de Strep, assessoria em direito imobiliário, especialista em questões imobiliárias e tributárias. Ações civis e família, Strep, assessoria na rua 24 de maio, 545, Barre Vila Rosa, bem ao lado do antigo Campo do Noia. Telefone de contato 327-388-00, 327-388-00. E também, Stop Recursos, veja os seus direitos. Paracelamento do IPVA, defesa prévia, fotossensor, lombada eletrônica e muito mais. Stop Recursos na Avenida Vitor Hugo Cunz, 3036, Sala 2, lá no bairro Canudos, bem próximo à Rua Ícaro. Telefone 3154-0912, 3154-0912. Sociedade Ação fica por aqui. Um beijo no seu coração, continue com a nossa programação, vem aí daqui a pouco o Jornal do Meio Dia, voltamos na segunda-feira. Tchau! Jornal do Meio Dia, voltamos na segunda-feira.